veja o que é o sistema né meus amigos ele te levanta mas te derruba a partir do momento que você não consegue oferecer mais nada para eles ou seja eles cortam os dedos para tentar salvar a mão o braço e é o que aconteceu com uma das pessoas que mais zumbou debochou humilhou toda a sociedade brasileira mas o coutinho está experimentando agora né um pouquinho de todo aquele deboche que ela fez com os brasileiros em plena pandemia é profético meus amigos as pessoas que cultivam fazem o mal acabam pagando mais cedo ou mais tarde não pense que as coisas né para esses personagens né vão acontecer sempre da maneira que eles querem do jeito que eles imaginam o fantástico anunciando agora em tirar Maju Coutinho definitivo da atração dominical ela derrubou o já derrubado ela eu não consigo entender já de já tava no chão eles conseguiram derrubar ainda mais com a uma apresentadora e agora o choro é livre eu vou passar toda essa notícia ela está num ó não vou falar para o inferno astral que vocês nem imagina pagando por todos os seus pecados e por toda a sua zombaria com a sociedade brasileira enquanto o povo vai enxergando a verdade quem é quem nesse panorama político quem são as pessoas que realmente estão ao lado do povo eu vou mostrar tudo aqui para vocês né solta o dedinho no like ajuda muito aqui no engajamento vamos mostrar desmascarar então peço mas sete o dedinho aí no like já aproveita se inscreva no canal deixe o seu comentário se você ativar o Sininho todas as nossas notificações de vídeo chegam aí para vocês fechou tem uma oportunidade muito boa para você trabalhar com a internet trabalhar com as redes sociais o mercado digital que já deixou muitas pessoas prósperas meus amigos uma situação realmente satisfatória mais tempo com a família você ter a tão sonhada independência financeira o segredo do sucesso muitas vezes meus amigos a gente correr atrás de oportunidades aprendizado não é um conteúdo diferente coisas que a gente vai adquirir de conhecimento para gente realmente prosperar ficar numa situação extremamente legal bacana ter muito mais independência financeira veja esse vídeo a gente volta diante de tantos desafios que a gente enfrenta hoje em dia né meus amigos a oportunidade certa a gente tá sempre à procura eu mostro sempre resultados aqui para vocês de diversas pessoas que estão conseguindo vencer e dar a volta por cima trabalhando com o mercado digital com o telefone celular meus amigos a gente consegue fazer muito progresso adquirir conhecimento trabalhar também online em casa em qualquer local olha o resultado que a gente passa aqui com muita satisfação do nosso querido amigo Eric Nogueira fez o curso com a gente aqui né e hoje já tá faturando mil oitocentos e noventa e dois reais duas semanas de trabalho isso aí a gente fica muito contente de realmente mostrar um progresso tão significativo como do Eric olha o nosso amigo aqui compartilhou com a gente a conquista o sonho dele era ter um iphone né esses modernos novos tal e ele conseguiu o iphone 14 14 pro max olha só que lindo maravilhoso hoje em dia a gente só não ganha dinheiro se a gente não quiser tem várias oportunidades conhecimento cursos aprimoramentos mas a gente tem que saber com quem a gente faz realmente eu conheci o método a escola é uma escola uma estrutura fantástica gravei um vídeo de lá com o nosso amigo tiago gomes tem muita pessoa mudando de vida nessa altura do campeonato mesmo diante de tantas as dificuldades que a gente tá vendo e eu tenho certeza que essa oportunidade serve para você às vezes um desafio para você conseguir trabalhar com uma outra coisa que você nem imaginava uma segunda fonte de renda se o nosso amigo Eric em duas semanas conforme eu coloquei aqui conseguiu faturar esse resultado porque que você não vai conseguir com toda certeza tem uma aula gratuita esperando por você no link aqui logo abaixo clique aqui vai entrar em contato com um time maravilhoso que vai te orientar passar essas informações e te fornecer essa aula que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida tá bom e depois não esquece vem aqui contar pra gente o resultado maravilhoso do progresso que eu tenho certeza que você vai conseguir vamos lá meus amigos era óbvio que isso ia acontecer é o sistema já é cortando os dedos para tentar livrar as mãos olha só a situação da apresentadora acredito que de todas né foi o deboche mais escrachado na cara de toda a sociedade num momento triste que muitas famílias estavam desesperadas e graças a bolsonaro que essa moça tanto critica que os brasileiros ficaram numa situação menos delicada mas pra eles quanto mais fome e desespero brasileiro passasse mais eles pensavam em audiência olha aqui ó globo afasta maju coutinho do comando do fantástico e estuda a possibilidade de tirar ela em definitivo da atração ela está sem espaço ela arrebentou um dos principais programas da emissora e isso não vai ficar assim óbvio a jornalista maju coutinho tem vivido uma verdadeira novela dentro da globo a permanência dela no fantástico está sendo dúvida na emissora já há meses algumas semanas o canal decidiu afastar a apresentadora acontece que não estaria satisfeito com os resultados do desempenho da jornalista mandou ela pra outro país pra ver se ela conseguia se sobressair com reportagens externas tal nem assim deram conta afastaram ela vejam bem pra eles conseguirem perceber bom vai fazer falta não vai fazer falta a verdade que eles podem colocar qualquer um pode colocar bonner pode colocar traga pode colocar tal de chimite pode colocar qualquer personagem o programa já está tão queimado tão detonado tão destruído de tantas mentiras e absurdos que o público vê e a possibilidade de demissão dessa senhora que tanto debochou do povo já é aqui ó com possível saída da apresentação do fantástico maju pode ser demitida da globo quem está escrevendo essas matérias aqui eu estou pegando direto desses sites de fofoca tá pra gente mostrar a realidade esses sites sempre defenderam esses personagens aqui de todo tipo de crítica mas agora eles mesmos vem entregando a situação dessas pessoas o deboche foi muito escancarado e esse final de semana foi realmente um momento revelador pra toda a sociedade brasileira o quão a globo pode ser capaz pra defender criminosos e os seus interesses mesmo diante das maiores atrocidades a globo não colocou olha o nível novo vídeo mostra momento em que o jovem abre fogo contra donald trump um jovem um jovem olha ali é um jovem que resolveu tirar a vida de uma pessoa que realmente tem um apelo popular muito grande é um jovem aí depois não contentes eles colocam olha terror tal 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 avançam sobre policiais legislativos no senado com paus escudos barra de ferro a segurança tentam contê-los com spray de pimenta chamam brasileiros que estavam lá no 8 de janeiro né é de todo tipo de absurdo debocham da mais alta forma pra tentar salvar um governo que não tem apelo popular e nesse momento a sociedade vê de que lado realmente eles lutam né pra manter né todo todo esse luxo essa pompa toda que o brasileiro há anos vem sustentando porque até patrocinadores já estão realmente temerosos em continuar apoiando todas as barbaridades e maldades dessa emissora prometeram na sua cara picanha cervejinha dinheiro fácil como se existisse isso né meus amigos a gente tem sempre que se especializar se aprimorar pra poder vencer todas as barbaridades as barreiras que são impostas nesse país viver aqui no Brasil é só para heróis só pra heróis a gente tem que sustentar uma casta de anos e anos e anos com benefícios e privilégios essa nossa casta da política muitos desses perversos aí é um absurdo o que eles fazem pra manter todo tipo de benefícios e privilégios aqui eu lembro muito bem dessa influencer que era lulista se transformou em bolsonarista porque nem ela aguentou as barbaridades e mentiras de Inácio vamos ver aqui antes ela fazia vídeo falando que o presidente Bolsonaro dava pé de frango pro povo olha só eu falei que quando Lula ganhasse olha que na gestão de Bolsonaro eu tava comendo pé e quando o presidente Lula ganhasse nós íamos comer a picanha que ele prometeu mas o caso reverteu e meu povo aqui ó pois a Brogueira trouxe aqui as pessoas mais nobres ele só acrescentou o pescoço não foi presidente Lula mas eu não tô boa com o senhor não que eu dei minha cara aqui dizendo que nós íamos comer picanha mas o senhor pegou nós pelo estômago e aí depois que o senhor põe lá presente Lula que o senhor já ganhou aí o senhor vem dar pra nós o pescoço e o pé e foi isso que ele fez durante toda a campanha política você pega pessoas que muitas vezes recebem assistência social do governo pessoas que muitas vezes estão numa situação difícil são pegas pela fome então aquele discurso que ele ia distribuir picanha que ele ia dar cerveja com farofa que ia reunir família isso acaba pegando hoje muitos dessas a gente pode dizer pessoas que foram acreditar em conversa fácil estão realmente numa situação dificílima não tem almoço grátis pra essa turma meus amigos eles não querem saber de ajudar absolutamente ninguém a não ser seus próprios interesses porque esse homem aqui representa o perigo isso aqui é Jair Bolsonaro agora de manhãzinha saindo de São Paulo voltando pra Brasília olha aqui qual o dia gostaria de ver se tiver algum petista pra mostrar um vídeo de Inácio tendo coragem de andar junto ao povo os caras falam que são tão popular e não tem essa mesma coragem de Jair Bolsonaro não tem outros que tem que são perversos com o cidadão brasileiro precisa ameaçar falar que vai prender falar que vai fazer isso e todo tipo de atrocidade ninguém tem mais paz e tranquilidade nesse país do que poder frequentar um aeroporto uma rodoviária qualquer local do que esse homem aí é admiração de quem realmente fez pela nossa sociedade alma lavada alma tranquila olha aí quer reconhecimento melhor do que esse olha meus amigos não existe não existe um homem realmente temente a Deus que tem por princípios ajudar um povo que foi sempre muito maltratado por aqueles que diziam cuidar das pessoas cuidar isso aqui não cuida nem malemar da casa dele não da casa dele ele cuida porque pode ter certeza os filhos ficaram milionários eram ali trabalhadores de zoológico de zoológico tem fortunas né e a gente sabe muito bem não adianta eles querer falar que é mentira que isso é fato o tal do Lulinho o Ronaldinho dos negócios lembra os próprios jornais diziam olha olha o símbolo que ele está fazendo qualquer pessoa da direita que fizer esse gesto aí com as mãos vai ser tida como nazista mas Inácio não tem problema ele pode fazer a vontade ele nunca vai entrar aí nessa narrativa deles tá aí gente é uma palhaçada mas eu falo aqui se faz aqui se paga e por exemplo o Maju Coutinho já está pagando pagando todo aquele deboche que ela fez de toda uma sociedade compartilha esse vídeo compartilha no whatsapp no tele no facebook solta o dedinho aqui no like se inscreva no canal ativem o sininho grande abraço a todos fiquem sempre com Deus até o próximo vídeo valeu fui tchau